Eu também cheguei a história dos contos de 24 horas Por isso, as pessoas que não estão na exposição, não estão na exposição ou não estão na alça-feira de uma filha Então, tem que ter um contato lá na exposição E eu tenho que ouvir quem sabe por aí, que é muito engraçado a abrir o pereiro Então, é muito engraçado E é muito engraçado Foi quando eu conheci o Miguel Pedrajo, precisamente As próximas vezes você quer ajudar mais a feira? É, sim, porque a gente não quer fazer nada É o que é É nem que é feira, é muito legal Não está mais confuso Não, nem gosto de feira Não, não é? Não tem uma outra meia Não, não é? Estou bem aqui E aí Se estiver na outra meia Não tem um... Não, não, eu nunca... Não, eu nunca... Vamos lá, vamos lá, vamos lá.